E a boca não tem mais o gosto do seu beijo Só tenho aquela blusa que ainda tem seu cheiro Eu não sei o que faço, só não tem mais jeito A discussão foi feia, me quebrou por inteiro Me encontro perdido, não sei onde tô O corpo tá aqui, mas a alma se foi Pelo amor de Deus me livrar dessa dor Eu juro que eu nunca mais procuro um amor E o peito chama Pra um lado, pra um outro Deitado na cama, saudade que arranha Procuro, não acho Seu corpo que eu caço é o peito Que chama Pra um lado, pra um outro Deitado na cama, saudade que arranha Procuro, não acho Seu corpo que eu caço é o peito Que chama E a boca não tem mais o gosto do seu beijo Só tenho aquela blusa que ainda tem seu cheiro Eu não sei o que faço, só não tem mais jeito A discussão foi feia, me quebrou por inteiro Me encontro perdido, não sei onde tô O corpo tá aqui, mas a alma se foi Pelo amor de Deus me livrar dessa dor Eu juro que eu nunca mais procuro um amor E o peito chama Pra um lado, pra um outro Deitado na cama, saudade que arranha Procuro, não acho Seu corpo que eu caço é o peito Que chama Pra um lado, pra um outro Deitado na cama, saudade que arranha Procuro, não acho Seu corpo que eu caço é o peito Que chama É o peito que chama É o peito que chama